Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, essa receita de frango express com milho e requeijão. Frango express com milho e requeijão e vou te ensinar também uma cestinha de queijo provolone que é linda. Você vai amar. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos. Olha que música boa, né? Aumenta o som, Bruninho, que eu vou passar meu franguinho aqui, ó. Filé de frango, vou passar em creme de cebola. Que você foi embora e que não demora meu pranto, olá. Vou fazer vários desse, tá bom? Filézinho de frango, passadinho aqui no creme de cebola. Me provar que a vida é melhor sem você. Vai, canta pro seu coração ficar bem, meu bem. Uhum. Viva inventando rachões pra fugir da saudade. Mais ou menos 500 gramas, tá? De frango, meio quilo. De filézinho de frango já é o suficiente, tá bom? Mas coloca no refratário, não precisa untar. Uma coisa ruim, o meu corpo querendo o seu corpo em mim. Canta, pessoal. Canta que seus males vão ser espantados. Aí, ó. Eu adoro essa música, gente. Ah, como é que é? Como é que é? Para a música, Bruninho. Para a música, Bruninho. Como é que é? Ligaram aqui, falando que eu não canto nada. Que é pra eu parar de cantar. É isso, Gigi? Aumenta o som, Bruninho. Vou cantar bem alto agora. Bom, depois que você fez isso aqui... Hoje, nem importa, né? Se a gente canta bem, canta mal, é importante cantar. Né, não? Importante é cantar. Tá? Bom, aí você colocou um montão assim. Depois você dá até mais uma peneiradinha. Creme de cebola. Aí, o detalhe... Olha que receita simples. Simples. Você tá vendo isso aqui? O milho. Milho. Você vai pegar uma lata de milho com a água. Vou repetir. Com a água. E vai jogar assim, ó. Em cima. Com a água. Lua do céu. Vai dar certo? Vai. A gente testou. Deu certo. E dois copos de requeijão. Joga por cima de tudo, tudo, tudo. Aí você espalha. Esse aqui você tem que tomar um cuidadinho. Ele gruda um pouquinho, tá, gente? Mas é assim mesmo, tá bom? Você dá uma espalhadinha assim. Mas não precisa espalhar muito certinho, não. Depois o requeijão vai acabar ficando mais molinho e fica mais fácil depois na hora de servir. Só isso. Frango empanadinho no creme de cebola. Coloca no refratário. Joga uma lata de milho lá. Cola a água e depois cobre com duas latas ou dois copos de requeijão. Leva para o forno. 180 graus. Por quantos minutos que a gente deixou, Lídia? 40 minutos, né? Enquanto tá lá no forno, eu vou pegar já já. Eu vou te ensinar a fazer a cestinha de provolone. Olha que linda a cestinha de provolone. Você vai aprender a fazer agora. Um pacotinho de queijo provolone. Coloca na frigideira. Aí você arruma assim, ó. Com a mão mesmo. Arrumou com a mão assim, ó. Tá bom? O fogo médio. Deixa o fogo muito alto, não. Um pacotinho dá. De queijinho, queijo ralado, provolone. Deixa ali. Enquanto tá ali, você vai temperar a saladinha. A salada que você quiser. Você vai temperar do jeito que você quiser. Vou sugerir. Eu tenho azeite. Limão. Mel. Adoro mel na salada. Mostarda. Um pouquinho de cada só, tá bom? E um pouquinho de sal. Finalizo com cebolinha. Gosto de bastante. E aí a gente mexe. Enquanto isso, o provolone tá na frigideira. Você fica de olho pra ele não queimar embaixo. Tá bom? Olha ele lá que bonito que tá ficando. É assim mesmo. Tá certo? Aí, minha gente. Tem um detalhe, ó. Saladinha já tá pronta. Então, a saladinha a gente vai colocar onde? Dentro da cestinha de queijo provolone. Mas como que faz essa cestinha, Lu? Calma que vou ensinar. Vamos ver se tá bom por baixo aqui? Você puxa mais ou menos assim, ó. Abaixa o fogo pra não queimar muito. Você pode ir ajeitando ela pra ficar mais redondinha. Enquanto isso, o frango tá lá no forno, né? Acho que agora já dá, ó. Desgrudou. Isso. Aí, o que que você vai fazer? Presta atenção. Cadê? Tá aqui. Você vai pegar um prato. Você vai pegar um bolzinho, um pires, um copo, qualquer utensílio que você possa virar o provolone aqui em cima, ó. Só toma cuidado pra não passar do ponto, tá? Então, o que que você faz? Você vira o provolone assim, ó. Presta atenção. Um, dois e... Opa! Exagerei, né? Tirei muito forte aqui. Calma, que ficou meio erradinho. Aí, você pega o papel e molda. Faz assim, porque vai tá quente, né? Com cuidado, você vai moldar a cestinha, ó. Com cuidado, tá? Pra não quebrar. E deixa esfriar. Depois que esfriou, aí a gente tem aqui, ó. A cestinha já assim. Presta atenção. Olha ela lá. Olha que bonita. Então, deixa eu fazer essa. Aí, você coloca a salada dentro da cestinha. Serve assim. Olha que luxo. Comi uma vez assim no Rio de Janeiro, a gente ficou encantada, sabia? Olha que bonita que fica a apresentação. Um jeito diferente de você comer saladinha. Decora também com tomatinho e cereja, pra ficar bonito. E a gente completa o prato com o nosso franguinho. Cadê o franguinho? Que ficou lá no forno, 180 graus. Aqui. Vem aqui, franguinho. Deixa eu mostrar pro pessoal como é que você ficou. Olha que prato gostoso, bonito. Aqui, gente, ó. Franguinho tá aqui. Receita simples, né? Ah, aqui eu peguei dois, né? Tomei gulosa. Tomei gulosa, peguei dois. Olha esse prato, gente. Nossa. Arrasou, arrasou. Lidia, vem cá. Vicky, Lidia. Vicky. Pega o detalhe da Lidia falando. Vai, Lidia. Arrasou. 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 Arrasou essa receita, arrasou. Nossa, e essa? Muito bonita. Ficou linda essa receita. E é de virar o zoninho. Você pode ter certeza absoluta, tá bom? O franguinho simples, a saladinha, a cestinha de provolone, azul!